Ela é do toque, mandou personalizar a bandite de rosa choque Jogou no tanque, mas tá no grafite, não se envolve Pô, geralmente ela faz o convite, te deixa de bode Ela é que a ferra é de burro e rebite, a 150 subiu, acelera e não para, na capitão Se tá de 300 na frente, esquece que tu vai escutar, sou brau Não gosta da calmaria, exolou na adrenalina, tá calmo e na moto ela explode Tipo nitroglicerina, tá calmo e na moto ela explode Tipo nitroglicerina, sabe o que ela é Joginho? Problemática, puxou cortou as pôs, é seu estilo de viver Sistemática, lembrei falar de amor que ela manda tu se for Problemática, puxou cortou as pôs, é seu estilo de viver Sistemática, lembrei falar de amor que ela manda tu se for Ela é assim Joginho, ó Ela é uma mescla de sagacidade, com postura de mulher Tá off-line pra vulgaridade, sabe bem o que quer Ideologia pra vida, página pureza só no sapatinho Amante da natureza, adora as dores e toma um vestim Pra cada dia ruim, ela devolve sorrisos Bota o NK pra rolar, toma um drink, deixa o mal no prejuízo Problemática, puxou cortou as pôs, é seu estilo de viver Sistemática, lembrei falar de amor que ela manda tu se for Problemática, puxou cortou as pôs, é seu estilo de viver E temática, nem vem falar de amor que ela manda tu se for Chiqui 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 chiqu